Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Art Talks. Estamos aqui com mais um episódio do Tricotando no Art Talks, onde nós respondemos a alguma pergunta enviada por você, da nossa audiência, e damos uma desenvolvida rápida aqui sobre o assunto. E aí, Paulo, tudo bem com você? Tudo bem. Hoje a pergunta é mais cabeluda, porque ela tem vários desdobramentos. Mas vamos lá. E é uma para galeristas, dessa vez. Fernando Brito pergunta, quais os principais pontos que alguém precisa saber quando pensa em abrir uma galeria? Essa é uma pergunta que eu posso falar horas e horas, então vou tentar ser o mais enxuto possível. Ao se montar uma galeria de arte, a gente tem que primeiro saber o que vai estar sendo mostrado nessa galeria de arte. Você vai fazer fotografia? Que tipo de arte? Então vamos considerar que a sua galeria de arte vai se basear no estilo de arte que você mais gosta. Então essa é a primeira parte. Qual é o estilo de arte que você vai mostrar? A outra é, você tem artistas para começar uma galeria de arte? Porque isso é muito complicado. Eu dei consultoria para uma pessoa que estava montando uma galeria de arte e a questão era do ovo e da galinha. Ela falou, olha, eu não tenho a galeria montada. Como é que eu vou conseguir pôr artistas numa galeria que não está montada? Eu tenho que ter muita força de vontade e bom discurso para falar assim, olha, meu amigo, a galeria vai ser montada. Eu, por enquanto, não estou vendendo nada, mas vem comigo com exclusividade que eu vou vender para você. Então o artista tem que ter muita boa fé para conseguir. Os artistas que não são estabelecidos vão topar na hora. os artistas que são estabelecidos vão pensar duas vezes. Agora, se você vai montar uma galeria com artistas que não são estabelecidos, é um trabalho maior. Porque o cara tem que produzir algo que seja coerente, consistente e sólido. Mas você tem que ter pelo menos um já mais encaminhado para poder dar uma chamada, é isso? Ajuda, ajuda. Tem um, não sei se eu já falei para vocês, existe uma, chama princípio de Pareto. O Pareto era um matemático no começo do século passado, ou se não retrasado, mas enfim, italiano, que trabalhou na Inglaterra. E ele percebeu uma coisa interessante. Ele percebeu o seguinte, isso vale para a galeria de arte, e eu testei comigo. E olha, na minha galeria de arte, para vocês terem uma ideia, eu tenho uns 7 mil clientes. 7 mil clientes ao longo de quase oito anos. Dos 7 mil clientes, 20% desses clientes são responsáveis por 80% do lucro da galeria. 20%, 80%. Então, o que acontece? Nas galerias de arte, no geral, isso acontece também. 20% dos artistas carregam a galeria nas costas. 20% carregam as galerias nas costas. Isso tem a ver, o Pareto, ele trabalhava com fractais. Então, ele fez uma análise, e aí se você fala assim, bom, se 20% vendia 80%, 10% vendia quanto? Então, fazendo uma análise simples, 3% dos artistas carregam uma galeria nas costas fácil, considerando que uma galeria tenha mais de 50 artistas ou 100 artistas. Geralmente, uma galeria tem 40, 30 artistas. Mas, enfim, então comece com artistas que são importantes. Aliás, é interessante, quando você diz 80, 20, mas quem são esses 20? Se eu soubesse antecedência, eu dispensava os outros 80 e substituiria por outros. Mas mesmo que você saiba quem são os 80 que não dão lucro, e você dispensa, e as galerias fazem isso, dispensam artistas. Já vi muitos artistas serem dispensados de galerias, porque eles não conseguem vender, e substituem por outros. E sempre vai nessa questão, quem são os 20% dos mais que mais vendem? Enfim, para montar uma galeria, você tem que ter artistas que são estabelecidos, ou então você tem que estabelecer o nome do artista, para que você consiga vender. Ok, então você pensou, o que você quer na sua galeria, quem você vai chamar, como se essas coisas fossem fáceis e que não são. Aí vem a terceira questão, aonde você vai montar? Porque não adianta eu montar uma galeria no interior do Acre, que provavelmente eu não vou vender bem. Então ela tem que ser montada num ambiente onde existem potenciais compradores. E eu te digo o seguinte, estou dando informações valiosíssimas. Nas minhas galerias eu resolvi montar uma galeria em Campinas. Por que Campinas? Porque Campinas é um mercado extremamente rico, as pessoas são, a média salarial é alta, e eu imaginei, bom, Campinas é um bom mercado, eu vou montar dentro de um lugar de alto fluxo desse pessoal, que é o shopping em Guatemi, e eu montei a galeria lá. Muitas pessoas entravam, elas olhavam, e elas optavam por comprar em São Paulo, porque era mais chique comprar em São Paulo do que comprar em Campinas. Em muitos dos casos eu falava assim, então tá, você compra lá em São Paulo, na minha galeria, e eu vendia para campineiros em São Paulo e vendia menos em Campinas. Estranho isso. É porque o mercado de arte é meio glamuroso. Ele tem o lado glamuroso. Então ao montar a sua galeria, você tem que saber aonde você vai montar, e se existe mercado para isso. Porém, hoje em dia, a gente está em um ambiente de internet, toda galeria, toda galeria, ela tem que ser um showroom, onde a maior parte do tempo, os seus marchais, as pessoas que trabalharem na galeria, elas têm que estar sentadas no computador fazendo vendas online. E você como galerista... Ou promoções online. Ou promoções online. Você como galerista, você tem que também produzir conteúdo online para que as pessoas possam encontrar você. Então esses são pontos muito importantes antes de se pensar em montar uma galeria. Aí você tem que ter, obviamente, os artistas fazendo um excelente marketing e promoção. Eu conto outra história triste aqui. Como laboratório de produção Fine Art, eu tenho muitas galerias de fotografia que vêm conversar comigo. Por quê? Porque a gente tem, dentro do InstaArts, que é o laboratório, a gente tem um sistema de white label. O que é basicamente o seguinte? As galerias de arte vendem as obras de arte, que são fotográficas ou reproduções. Quando acontece essa venda, nós produzimos, nós montamos a moldura, nós encaixotamos e nós enviamos para o cliente final com o nome da galeria. Então a gente faz todo esse processo. Por quê? Porque uma galeria não precisa ter todo esse departamento de molduraria, de impressão. A gente faz isso por ela. E a galeria se concentra em qual parte? Em parte da venda e do marketing. De todas as galerias que a gente já atendeu, e não foram poucas, eu estou falando na linha das 50 galerias, duas ou três continuam operando. E onde é que elas falham? E é triste, porque eu vejo todo mundo que vai montar o negócio, fala assim, nossa, o meu negócio vai bombar. E as pessoas quando falam em volumes, a gente fala, não, a gente está imaginando vender mil quadros por mês. Eu tento ficar sóbrio, quieto e falar assim, olha, talvez não aconteça muito bem isso. Por quê? Porque ninguém investe no marketing da galeria. E o marketing é fundamental. Antes de fazer uma galeria chique, faça um site chique, cheio de conteúdo. Porque provavelmente as pessoas vão entrar por lá muito mais do que vão entrar na sua galeria. A não ser que você esteja localizado num ambiente de altíssima circulação, onde pessoas vão entrar e vão terminar comprando por impulso. Agora, dependendo da galeria de arte, uma obra de 5 mil reais nunca é comprada por impulso. Uma obra de até mil reais, ela é comprada por impulso. Quando a gente está falando de 5, 7, 9, 10 mil reais, sempre tem que ter aprovação do marido, da esposa, da empresa, de alguém. Então, a compra é feita em etapas. A pessoa vai, gosta. Aí ela volta, volta com o marido, volta com a esposa, os dois olham, e geralmente um não gosta. Aí não acontece a venda. Então, esse é um processo que você tem que levar em conta. Então, na internet, as pessoas vão poder entrar na sua galeria em maior volume, elas vão poder tomar uma decisão. E eu falo em causa própria, no sentido... Não, desculpa. Eu falo em experiência própria que as pessoas, dependendo do jeito que elas entravam na minha galeria, eu sabia de onde elas vinham. Às vezes, elas entravam rapidamente e iam diretamente para o balcão e falavam assim, olha, eu quero esta obra. Porque elas já olharam no site, já confabularam com todos os parentes, confabularam com todo mundo, decidiram a compra, já sabem o preço e elas estão entrando lá para pagar. Mas a estrutura online tem que existir. Então, isso é fundamental. O que mais? Puxa, tem tanta coisa. Um galerista, ele tem que formar uma rede de contatos. Ele tem que conhecer pessoas que são potenciais compradoras. Então, desde já, você tem que começar a montar quem é que vai ser o seu potencial visitante. Quem você vai convidar para a festa de inauguração, por exemplo. Não dá para você simplesmente montar uma super estrutura e esperar a sorte que as coisas venham. Então, geralmente, quando você produz conteúdo, você começa a aumentar a sua rede de contatos. E uma coisa que eu falo muito, com frequência, é que muitas vezes o talento é obscurecido pelo network, em termos de vendas de obras de arte. Quer dizer, se você é um artista que tem um bom network, você tem mais chances do que um artista que tem um mau network e talvez tenha uma obra superior à que você produz. Mas se você tem um bom network, você vai conseguir vender. Rede de contato, eu acho que é tudo que é o mais importante para qualquer coisa. Não só nas artes, mas para qualquer carreira. Estou falando demais, né? Mas, enfim, vamos que mais. Outra coisa, quando você monta uma galeria, de alguma forma, ela tem que se destacar por algum ponto. Então, defina qual vai ser esse ponto. Por exemplo, eu tenho uma galeria de arte que eu dei com a consultoria e eles trabalham com artes de rua, artistas de rua ou grafiteiros que foram para a galeria, que produzem obras de arte em galeria, mas são brasileiros e da Bela-Rússia. Por quê? Porque o dono da galeria é um diplomata, ele trabalhou há muito tempo na Bela-Rússia e ele conheceu muitos artistas lá, ele fazia grandes eventos de arte de rua em Minsk e aí ele resolveu fazer o quê? Uma grande iniciativa a trazer esses dois países juntos e a galeria dele é uma galeria quase que temática de arte de rua, mas com uma temática mais política. Então, ele tem um extra para oferecer que vai trazer o interesse da pessoa que é um potencial comprador. Quer me perguntar alguma coisa, assim, enquanto isso eu bebo uma água. Não, eu estou adorando. Uma pergunta só que eu queria fazer é, quer dizer, talvez os galeristas às vezes, sei lá, vai pegar um investimento para poder fazer um, para investir, por exemplo, no espaço físico e coloca às vezes tudo ali para ter uma super galeria maravilhosa, mas investe pouco em promoção, em marketing, em site, nessa parte digital. E aí, você vai ficar meio na mão, né, em ficar dependendo só das pessoas visitarem presencialmente a sua galeria e não terem o acesso ideal da sua galeria online. Você acha que antes da pessoa começar esse plano de negócio, ela já tem que levar em consideração isso, de que não adianta só ter um super prédio, uma super iluminação, super, super tudo ali no presencial e não direcionar uma parte dessa grana para investir em digital? Você sabe que muito disso depende da localização da galeria. Então, a gente está falando de, por exemplo, São Paulo. São Paulo é o grande mercado para obras de arte, seguido pelo Rio de Janeiro e depois Minas Gerais. Desculpa, Rio de Janeiro, cidade, e Belo Horizonte, cidade, capital. Quando a gente já vai para o interior, as coisas ficam completamente debilitadas em termos de compras de arte. parte de experiência minha, porque eu fiz uma cidade interior que é Campinas, é uma das maiores cidades do Brasil, passando de muitas capitais, mas mesmo assim a mentalidade de compra de arte não existia. Pessoas do interior valorizam outras coisas. Pessoas do interior valorizam carros. As pessoas podem ter carros, Mercedes, BMW, mas uma obra de arte na parede não funciona tão bem. Nas capitais, as pessoas entendem um pouco mais do que até obras de arte. No interior, eu posso estar enganado, mas assim, pela minha percepção, as capitais funcionam melhor. Agora, quando você está em uma capital, onde é que você vai montar a sua galeria? Grandes galerias aqui de São Paulo, elas passam o tempo todo vazias. Vazias. E são galerias muito importantes. Agora, elas têm uma rede de contato que foi estabelecida há mais de 20 anos. Então, as pessoas vão lá, eu conheço galeristas que têm mais de 2 mil contatos do WhatsApp. Toda vez que entra uma obra de arte nova, ela manda pelo WhatsApp todos os clientes, eles olham, e aí, às vezes, passam lá e vão conversar e terminam levando a obra de arte. Se você é desconhecido no mercado de arte, então, se você vai montar uma galeria sem um suporte online para que mais pessoas vejam, você vai depender das pessoas que estão passando na frente. Então, monte a sua galeria onde passem muitas pessoas. como eu fiz? Eu resolvi fazer galerias onde eram shopping centers. Eu falei, bom, sempre existia esse estigma com relação a ter galeria em shopping center. Eu fui trabalhar com um shopping center que era um shopping center de luxo, que era a Rede Guatemi, e eu montei só na Rede Guatemi. Era um acordo que eu tinha com eles e lá, as pessoas que iam comprar tinham um poder aquisitivo maior. Então, eu tinha muita gente que estava indo comprar uma roupa, uma bolsa, mas terminava entrando na galeria para conhecer. E aí, de alguma forma, conseguia captar o e-mail dessa pessoa e construir uma base de dados para poder oferecer sempre que tinha alguma coisa interessante para mostrar para eles. E eu fazia isso toda semana. Quer dizer, meio que qualquer passante de um shopping em Guatemi pode ser um potencial cliente seu, não necessariamente naquele momento e não estar no momento de compra ali, mas é importante ele estar na sua base de contatos. Sim, você tem que sempre trazer a pessoa que está passando para uma rede de conta, para um banco de e-mail, ela tem que te dar autorização, é claro, para que você possa continuar trabalhando com essa pessoa. Se ela te deu um e-mail, é que ela está disposta a receber e-mail sobre obra de arte. Então, está tudo certo. E aí, eu mandava semanalmente um e-mail dizendo, olha, essa obra, essa obra, essa obra. E aí, em algum momento que ela estivesse compradora, ela falava, não, eu vou pensar na foto artes como uma galeria para comprar as minhas obras de arte. E aí, ela fazia isso. Então, era assim, o público passava pela frente, era um público de poder aquisitivo alto. Agora, isso funciona em qualquer shopping center? Claro que não. Claro que não. Não funciona. Eu já montei em outros shopping centers e que foi muito ruim. Sempre tem, obviamente, alguém que compre, mas os tickets altos você tem que ir em shopping centers específicos. E outra, o Marchand, todo mundo acha que o Marchand tem que ficar lá numa posição passiva. E isso nunca esteve tão errado. O Marchand, ele obrigatoriamente, assim, quando não tem ninguém na galeria, é o grande momento de ele estar trabalhando todos esses e-mails, mandando e-mails, e-mails pessoalmente para cada uma dessas pessoas que deixaram e-mail e começar a fazer um tipo de contato para criar uma rede afetiva para que eventualmente aconteça uma venda. O Marchand não pode, em momento algum, ficar olhando para as paredes. Nunca. Eu cometi esse engano e não cometo nunca mais. Muito bem. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Se você ainda tem alguma dúvida a respeito desse tema, deixa aqui nos comentários, manda para a gente que a gente pode, de repente, fazer um segundo vídeo para falar um pouco mais sobre o que você deve fazer ou levar em consideração antes de abrir a sua própria galeria. Então, muito obrigada a todos vocês e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.